Agora Eu percebo que Suas canções, né O seu trabalho, essa nossa conversa Ela é fruto De meditação Né Então, requer você ficar Nossa Mas uma árvore não come fruto Requer você parar Né, como é que é isso pra você Como é que é isso na sua vida Como é que você se protege Do Desse mundo que quer nos Roubar disso Tão acelerado Muito bom, cara, muito bom A gente é fruto de uma geração Pós-revolução Industrial, né Então tudo que a gente faz é tentando ser altamente Produtivo, meu dia só vai ser Produtivo se eu acordar tal hora da manhã Fazer um devocional, tomar café com minha família Depois sair pra academia Voltar, estudar e tal Eu não posso só, né, tem que ter várias coisas Durante o meu dia Pra que o meu dia vale a pena É quando alguém perguntar Como é que você tá Como é que estão as coisas Você fala na correria Correria, isso E se alguém responder Cara, tô de boa É estranho pra nós, né Sim Tô fazendo nada Assim, é maluco Porque parece que é o puxa assunto do momento Você chega E aí, correria, né Correria Correria Tá todo mundo na correria Ninguém para Tá todo mundo ficando maluco De ansiedade De, enfim De depressão E ninguém para Pra o artista É fundamental parar Pra o artista É imprescindível parar E é no momento de parar Que a gente mais Nos conhecemos Que a gente mais nos conhecemos A gente conhece mais de Deus também E todas as coisas ao redor Né A gente cresce Aprendendo que mente vazia É a oficina do diabo E por isso a gente tenta preencher Com várias coisas Durante o dia Várias Vários E acha que é versículo É, exatamente A gente cresce com esse entendimento De que eu não posso deixar a mente vazia Só que deixar a sua mente vazia É justamente Não dar a Deus O espaço que é dele Né Se a minha mente Ela é cativa A palavra A minha mente Nunca, jamais Estará vazia Então no momento que eu paro Pra não fazer nada E vou ter um momento de ócio ali Né Criativo De ficar quietinho É o momento em que eu tô deixando Minha mente Ainda mais A mercer Do cuidado de Deus Então pro poeta Isso é imprescindível A poesia Ela flui do momento solitário E do momento de silêncio Assim É, obviamente São coisas que a gente constrói Durante a vida Eu tô com minha filha Vendo o porto sol E aí eu tive o insight De que Deus vinha Todos os dias Aproveitei pra pregar o evangelho pra ela Ela tá quando? Um ano e meio Um ano e meio Daqui a pouco eu tô com minha esposa Em tal momento Daqui a pouco eu tô com não sei quem E tal E tudo passou tão rápido E quando eu paro esse momento Pra mastigar Eu não vou fazer uma música Naquele momento Eu vou apenas colocar no papel Tudo aquilo que eu já vi Sabe? Durante esses dias Tudo aquilo que eu já aprendi Tudo aquilo que eu já conheci De Deus Em tempos de leitura E tal E é imprecedível Esse momento assim Pro poeta Pro artista E isso inclusive Foi um probleminha Assim Dentro da minha relação Com minha esposa No início Eu acho que outros amigos Artísticos também Já falaram sobre isso Já comentaram sobre isso Hortência Hortência Isso E aí Tá lá eu De duas às quatro Sentado numa cadeira Olhando pro céu E aí a minha esposa Chega e fala E aí amor Você não ia trabalhar? Eu tô trabalhando Mas trabalhar assim É bom demais Eu falei Não é Porque hoje eu não rendi nada Tá ligado? Então tem dias Que eu paro Duas às quatro E pra mim é importante Eu parar esse momento Mas não rendi nada E tem dias que No meio de uma correria Assim A gente tá atrasado Pra sair pra algum canto Eu falo Amor Dei licença Que eu tive uma ideia Que eu preciso anotar rápido Antes que Enfim Então a cabeça tá rio Antes que fuja Exato Mas Pois é Difícil você não conseguir Marcar o horário Pra ter ideia É Exatamente Como é que você faz isso? Como é que você faz? E é maluco Você fica ansioso Porque tipo Eu já quis várias vezes Inclusive Sair do âmbito Artístico Pra qualquer outra coisa Pra produção Pra garantir Que no final do mês Cai ali o valor certo Na minha conta Porque eu tô indo trabalhar De doze às cinco Ou de oito Às oito Sabe Eu já quis várias vezes Porque você fica Dez dias ali A sua função é compor É escrever É pensar E você não pensa nada Não escreve nada Não vê nenhum tipo de inspiração É assim É sufocante Sabe Parece que Deus Ele se fechou É Exatamente Então enfim Causa muitos gatilhos Mas aí você Você teve já Que em algum momento Tipo assim E criando uns critérios Pra você Uns limites no sentido Por exemplo Do próprio celular Por exemplo Vou dar um exemplo Bem simples assim Pô Douglas Eu deixo em outro cômodo lá E tal Eu tenho horário Tipo Só depois das Eu pego Você foi criando Uns negócinhos pra você Assim Ou pra você É bem de boa Porque tem gente Que nunca entrou Vamos dizer assim Nessa parada Então não precisou Ficar criando critérios Entendi Tem gente que fica Lutando o tempo inteiro O artista Ele normalmente Ele é muito bagunçado Ele é muito desorganizado Não Não fala isso Não Ela é Ela é desorganizada A Luísa é artista Meu Deus É Mas ela tá ensinando A ser organizada Ele tá pôdando você Brincadeira Fala isso não Brincadeira É brincadeira É Valéria A minha esposa é Valéria Sim Sim É a Luísa Enfim A gente é desorganizado Sim Porque o pensamento dele Ele tá fazendo mais conexões Do que o normal Sim Absolutamente sim Então a gente cria Algumas Algumas rotinas Eu digo a gente De forma muito Generalizada Porque nem todo mundo cria Na verdade Tem artista que prefere Que não tenha a mesma rotina Mas eu tenho uma filha De um ano e meio Eu tenho uma outra Que vai nascer Rotina de sobrevivência Exatamente Eu tenho a minha igreja Que eu sirvo Que eu tenho que estar lá O máximo que eu puder Porque eu viajo muito Então quando eu tô em casa Eu faço tudo pra estar lá Quinta, sexta, sábado, domingo Pra poder servir E ajudá-los Então por isso Eu criei Esse mecanismo De sentar de manhã Estudar a manhã inteira Ler bons livros Que ativem A criatividade E aí são Livros teológicos São poesia São livros E poesia Que eu falo Literatura brasileira Eu leio muito Literatura brasileira E eu incentivo demais Inclusive a leitura Tchau filha Com Deus Fiz a piada com ela Foi embora Brincadeira gente Douglas já tirou A filha dele do lugar Chega de ouvir isso Mas eu leio muito A literatura brasileira Porque Tem Tem Perspectivas ali Que são muito São muito preciosas Cara Muito preciosas Porque elas revelam Algo do coração Da nossa época A arte tem esse poder Como a gente falou no começo De registrar um momento E ao mesmo tempo Eternizar esse momento Então Quando eu vejo Por exemplo A arte Contemporânea Que pros cristãos É muito difícil De engolir A arte contemporânea Na verdade A arte contemporânea Ela é estranha Porque nós Somos pessoas estranhas Entendeu Ela tá falando sobre nós Quando a gente vê A arte contemporânea E gera um estranhamento Prazer Esse é você Então Eu gosto de ler isso Pra ter essa perspectiva De como é que a sociedade Vive hoje Como é que ela viveu antes O que é que tem moldado Nossa mente O que é que tem Transformado a gente Quais são os ídolos deles Isso Eu tava numa exposição Na Casa das Rosas Lá na Paulista A vida da Paulista Em novembro Com minha esposa E tava tendo uma Uma apresentação Muito legal lá De E assim Era arte contemporânea Se você chegar lá Você vai achar tudo feio Não vai achar nada Que você vai olhar E falar assim Cara que coisa bonita Não é É mesmo Não é E são coisas que são assim Estão juntas Mas não precisam estar Necessariamente juntas sempre A arte Beleza Às vezes tem arte Estranhamento Às vezes tem arte Beleza Às vezes tem beleza Sem arte E às vezes A arte Sem beleza Então Tava nessa casa lá Na Casa das Rosas E aí tinha umas pedras Assim Colocada em paralelos No chão Dentro de um quadrado gigante E E tava escrito lá Selva de pedra Eu acho Uma coisa assim Né E aí você chega lá E você começa a olhar E por muito tempo Se você começar A aguçar A sua visão Pra entender Do que é que ela Tá falando Você vai entender Que ela tá acusando Algo em nós Ela tá acusando Algo em nós Você fala Caramba Olha só É só pedra no chão É só pedra no chão Não tem valor nenhum Não tem beleza nenhuma Sabe A beleza de São Paulo Não são os prédios Tem uma coisa Que falta aqui Entre essas pedras E essas pedras Que faria com que ela Tivesse mais beleza É vida É vida acontecendo É gente É gente andando Um lado pro outro É comunhão É relacionamento E gente diferente Isso De tudo que é tipo De gente assim No outro lado Tinha Um quadro Com ar-condicionado De carro Era uma parede Só de ar-condicionado De carro E acho que tava escrito Lá Respiração Algo assim E que estranheza Que gera É uma crítica E que mensagem A cidade que mais Quer respirar É a que mais Tá produzindo também Lixo Eu vi no Instagram O ar que ele mais respira Isso Que sai daquela Exatamente 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 Eu vi uma vez Também no Instagram Arte contemporânea também Um vestido de casamento Todo formado por Folhas de De divórcio Fascinada Tá entendendo? E como você disse Não necessariamente é bonito Não é bonito É Não é agradável É verdadeiro Isso Ela revela uma coisa Ela revela que A nossa geração Pensa Casamento e divórcio Andam lado a lado Sabe Eu posso formar meu casamento Em cima de folhas de divórcio Facilmente Sabe Porque Só que isso é tão absurdo Quanto a morte na vida É tão absurdo Quanto a morte na vida Então É estranho É estranho É bonito Não é bonito Mas é arte Ela tá apontando Um estranhamento Que é coletivo Um estranhamento Que existe hoje Sabe E pra gente é muito difícil Identificar que nós Somos pessoas estranhas E a gente olha Então com bons olhos E a gente não quer ficar Incomodado Isso Não É Numa Ð É Formado Ó Ó É É É É É É É É É